Bom dia alunos do quarto ano, sou a professora Luane do CIEP Francisco Solano Trindade e hoje nós vamos resolver os problemas que vieram no material complementar dessa semana, nas páginas 7 e 8. Tenha em mãos uma tabuada, ela vai ser muito importante para a resolução dos problemas. Primeiro problema, para uma festa foram feitos arranjos com 6 rosas em cada um. Eles serão colocados em 9 mesas, 1 em cada mesa. Vamos aos arranjos. Arranjos com 6 flores, com 6 rosas, em 9 mesas. Que conta devemos fazer para descobrir quantas rosas serão usadas? Uma conta de multiplicação, 6 vezes o 9. Quantas rosas foram usadas para esses arranjos? Basta olhar na tabuada, 6 vezes o 9, 54. Segundo problema, um supermercado recebeu 12 caixas com 9 garrafas de refresco de frutas cada uma. Vamos às 12 caixas com 9 garrafas. E conta nós iremos fazer de multiplicação, 12 vezes o 9. Quantas garrafas o supermercado recebeu? 108. Próximo. No auditório, há 7 filas com 23 cadeiras em cada uma. Que conta devemos fazer para descobrir o número de cadeiras do auditório? Uma conta de multiplicar. Aqui ao lado, vocês podem ver que nós vamos armar a continha. 7 vezes o 3, 21. 1 vai ficar. E vai o 2 lá em cima do 2 na casa das dezenas. 7 vezes o 2, 14. Qual mais 2? 16. Quantas cadeiras então há no auditório? 161. Resolvemos mais um problema. Maria ganhou duas bermudas. Uma branca e outra preta. E três camisetas. Uma amarela, uma vermelha e uma laranja. Quantos trajes diferentes ela poderá fazer com essas peças? Esse aqui é um problema de combinação. Nós temos que combinar os elementos. Vamos lá. A bermuda branca com a camisa amarela. A bermuda branca com a vermelha. A bermuda branca com a camisa laranja. Agora, bermuda preta com a camisa amarela. Com a camisa vermelha. E com a camisa laranja. Observe que nós temos duas bermudas e três camisas. Então, nós temos duas vezes o três. Nós temos seis. Seis possibilidades. Seis trajes diferentes. Colocando uma bola de sorvete e uma calda. Quantos tipos de combinações Walter poderá fazer? Sabendo que há sorvete de chocolate, limão, morango e abacaxi. E caldas de chocolate, caramelo e morango. Outro problema de combinação também. Vamos combinar. Chocolate com chocolate. Chocolate com caramelo. Chocolate com morango. Limão com chocolate. Limão com caramelo. Limão com morango. Morango com chocolate. Morango com caramelo. Morango com morango. Abacaxi com chocolate. Abacaxi com caramelo. Abacaxi com morango. Quantos sorvetes nós temos? Sabores? Quatro. E quantos sabores de caldo? Três. Quatro vezes o número três. Doze. Resolvemos mais um. Próximo. Com um quilo de açúcar, faço doze pudins. Quantos pudins eu faço com cinco quilos? Um quilo. Dois quilos. Três quilos. Quatro quilos. Cinco quilos. Basta fazer também uma conta de multiplicar. Doze vezes cinco. Sessenta. Próximo problema. Esse aqui tem que prestar um pouquinho de atenção, que esse aqui é mais complicadinho, hein? Um feirante arrumou igualmente quarenta e duas laranjas em sete caixas. Ele vai dividir, preste atenção, quarenta e duas laranjas em sete caixas. Vamos começar a dividir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, 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 vinte e nove Então, qual a conta que eu vou fazer? É uma conta de dividir. Quantas laranjas ele colocou em cada caixa? Três laranjas, 42 dividido para 7 é igual a 6. Uma concessionária vende, em média, nove automóveis em um mês. Nós iremos fazer uma conta de multiplicar. Como 24 é um número alto, nós vamos armar a continha para ficar mais fácil para a gente resolver. Agora eu vou lá na tabuada e vou olhar. 9 vezes o 4, quanto dá? 36. O 6 fica e o 3 vai lá em cima do 2. Agora, 9 vezes o 2, 18. Com mais 3, 21. Resolvemos mais um problema. Marcelo arrumou seus 48 carrinhos colocando 6 carrinhos em cada caixa. Que conta devemos fazer para descobrir quantas caixas ele usou para arrumar seus carrinhos? Mais uma vez, ele está dividindo os carrinhos. Olha. Ele dividindo 48 carrinhos, colocando 6 carrinhos em cada caixa. Quantas caixas, então, o Marcelo usou? 48 dividido para 6, 8 caixas. Essa é a mais difícil. Requere bastante atenção, mas vamos fazer bem devagar para todo mundo aprender. Uma farmácia arrumou 256 remédios, colocando igualmente 8 remédios em cada prateleira. Nós iremos fazer uma conta de dividir 256 remédios, dividido em 8 prateleiras. 256 dividido para 8. Vamos lá? O 2, dá para dividir para 8? Não dá, porque ele é menor. Então, eu vou usar o 25. Eu vou lá na tabuada do 8, vou procurar qual número multiplicado por 8 dá como resultado 25 ou chega próximo a ele. Procurei e vi que é o 8 vezes o 3. 8 vezes o 3, deu 24. Eu vou colocar o 24 aqui embaixo do 25 com uma continha de subtração. E agora eu vou fazer a conta. 25 tira 24. Quanto fica? 1. Eu já utilizei o 6? Não. Então, eu vou baixar o 6 aqui, ó. Do ladinho do 1. Virou que número? 16. Vou lá na tabuada do 8 e vou procurar no resultado o número que dê 16 ou chegue perto dele. 8 vezes o 2. 16. Botei o 16 embaixo do 16 com uma conta de subtração. E agora eu vou resolver. 16 tira 16? 0. Tenho mais algum número para baixar? Não. Então, eu encerrei a conta. Nós fizemos uma conta de dividir e obtivemos como resultado 32 prateleiras. Então, são 256 remédios. Distribuídos 8 remédios em cada prateleira. Serão usadas 32. Ok? Então, gente. Até a próxima semana. Beijinhos. Se cuidem. Fiquem em casa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, basta procurar eu ou a professora Neisa. Tá ok? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.